A boca seria pra lá, é isso mesmo Bate a foto, aí que eu vou clarificar Não tem problema? Vai assim, vai aí Dá pra ir? Dá pra ir assim, vai Deixa eu tomar pra ele Otávio, você tem um relatório de guarda? É E aí, tá indo lá? Bora, vai Vamos, Bruno Tá tirando uma foto, né? Só não vou ajudar isso que eu grito a gente É Isso é muito importante E aí Isso vai abanando Por isso tá falta uma sede no papel Tem mais bem que não tá aparecendo Põe a moto, será que é a paga? É, ficou a moto, não é a paga não. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Meu Deus, chega perto, tá foda o pico. O que o doutor não tá bom não? Tá bom, tá fazendo aqui, ó. Se der, se for mais, se esse aí não der, eu... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 Aqui é só 360 graus. Daqui a pouco eu estava lá na estrada. Pra quem não vê, lembra desse campo aqui, ó, 15 mato. Tá aqui em mim aí. Pra quem não vê, tá ali. Tá aí ou tá no carro? Não, tá no carro, tá em casa. A beira tem que vir aqui na bandeira lá, né? Ô, Bruno, Bruno, você fica de lá, ó. Vai soltando. Vai ter que descer correndo, meu. Tô impregnido, tá bom, mano. Tudo rápido. Tô lá de baixo, é melhor. O desenho tá virado pra lá. Tá certinho pra cá. Deixa o balão subir um pouco, vocês. Deixa o balão subir. Calma, você tá tranquilo. Tem vento aí na parte, né? Na manhã, na manhã. Cadê o meio? Já vai, já vai pro cima, pra cima, já pode. Pega! Segura aí, papai. Tá fora. Mais pro cc, mais pro cc. Não. Obrigado. Vai pra frente, Calvim. Vai pra frente, Cacá. Leva um pouco, Elberto. Pra mim? É. Aí tá bom, só pra acertar. Vai devagarinho segurando ele. 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 Vamos lá pra lá. Vamos lá pra lá. Vamos lá. Vamos lá pra lá. Vai pegando ele. Vai pegar, vai pegar. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.